Olá, aqui vos fala Idun e vimos a nova série e hora 1 da DLC, o Stowblower do primeiro Outlast. No jogo de terror clássico, na DLC jogamos com Waylon Park, um engenheiro de software funcionário da Murkoff que resolveu denunciar as práticas inumanas da corporação. Infelizmente, Waylon foi descoberto e acabou sendo forçado a virar um paciente. Após o caos se instaurar no instituto, Waylon precisa lutar também para sobreviver. Como o jogo veio da meta de doações da minha live, ele será dividido por horas e terá a minha carinha. Na descrição você encontra todas as minhas informações do jogo e desenvolvedora e playlist da saga Outlast. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Vou botar aqui, acabou essa hora, vou botar aqui e ajeitar a nossa última hora. Ah, peraí. Não, o que foi? Por que que não deu? Ah, tá. Ah, peraí. Um tempinho a menos ali. Ah. Beleza. Vamos continuar. Essa deve ser de 30 minutos. Nossa, essa daqui é de espalha do momento que eu tô mais assim, perdida. Eu, 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 no primeiro Outlast, eu só ficava realmente andando em círculos. Ficou mais comum lá pro... Terceiro terço do jogo. Terceiro terço do jogo. Começou a ter muito disso de você ficar correndo, 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 dando votos sem saber pra onde ir. Ou o que fazer. Aqui não, cara. Aqui eu tô ficando assim a cada cinco minutos. Não acredito. Eu tomei um susto com o mesmo negócio duas vezes, cara. Acabou de acontecer. Se vocês estiverem me vendo isso no YouTube, eu tô gravando essa segunda hora... Gravando não, né? Tô fazendo essa segunda hora logo em seguida da primeira. E eu tomei, acabei de tomar o mesmo susto, velho. Duas vezes em seguida. Impressionante. Projeto All Rider. Se chama Seatmore Corp, Projeto All Rider, Monte Massivo, Colorado, Caso 209, Paciente Frank Antônio Maneira. Ah, então isso era outro All Rider. Ou quase, né? Data da primeira consulta do paciente, 11... É... Seria primeiro... De novembro ou 11 de janeiro? Acho que é um de janeiro, né? Provavelmente. Idade... Ou não. Não sei. Idade do paciente, 36. Sexo masculino, observação médica, doutor Carl Houston. Estado da terapia, atividade mínima no motor morfogênico somente em níveis extremos de terapia de hormônios tais de 5 e 6. Os dados de sonho se voltam... Desculpem. Desculpem. Se voltam repetidamente a imagem de isolamento e traição. Nenhum estado lúcido. Diagnósticos. Acúmulo bronquial elevado. Consistente com pacientes com histórico de uso de tabaco e marijuana. Atividade REM excepcionalmente baixa. Nota de entrevista. No momento dessa entrevista, a Frank pesava 70 quilos. Na data da admissão, pesava 103. Ele estava letárgico e extremamente indiferente. Demonstrando interesse somente no script padrão 9 de hipnoterapia. Wernicke. A respeito de beber o sangue do peito de homens adormecidos. Ele só aceita receber banhos e ter sua barba feita se receber anestesia geral. É o cara barbado? Eu acho que é o cara da serrinha. É o cara da serrinha. Feita de receber anestesia geral tendo um argumento de se eu não posso participar, não posso compartilhar. É? Nossa, ele só recebe banho e faz a barba se ele receber anestesia geral, caramba. Se não encontrarmos algo que o senhor maneira gosta de comer, é recomendado a nutrição forçada. Então ele passou fome. É, então é ele mesmo. É o doutor Serrinha. Doutor Serrinha não, o homem Serrinha. É o próprio. Cara, será que nem um computador desse serviria para eu chamar ajuda? Vai ter um armário ali. Vai, você tá preocupada agora, né? Otário também. Otário também. Ah, que pena. Eu não consigo ver nada acontecendo. Não tem nada acontecendo. Perdão. Ué. Opa. Tem algumas câmeras. Eu tentei me esconder algumas vezes na cama, mas algumas não dá para esconder. Ali na correria é meio difícil de você ver a cama que dá para se esconder. Aqui tá trancado. Willy mesmo, né? Willy mesmo, né? Hmm. Ah, achar um botão. Ah, ok. Achei que essa... É que essa porta parece que tá trancada. Não tá, não. Tá, tá o gás aí. Esse cara tá me irritando. Sem grade. Mas tinha um ali sem grade, não é? Com, aliás, sem colchão que dá pra eu escolher, não é não? Senhor maneiro. Conhecido como serrinha. Tomara que você morra. Eu tinha que desligar um gás, né? Caralho. Ok, eu tenho que desligar um gás. Mas aonde? Aonde? Aonde, meu Deus? Não sei se é por aqui. Eu tô seguindo o caminho que é escuro. A minha razão principal de estar indo por aqui é porque aqui é escuro. Bateria? Bateria. Esse cara é mó silencioso. Não dá pra ouvir da onde ele tá. Claro que ele tá bem no meu caminho. Óbvio. Porra. Tá meio porra nenhuma. De onde que você veio? Não, tá aqui sim. Não, não, não. O que eu faço? Meu Deus do céu. Óbvio. Ok. O negócio agora é ficar olhando pra cima. Porque tudo que é lugar você tem que subir. E você fica a meia hora procurando. Gás, 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 gás. Sala do... Ah, ok. Ganhei uma conquista, desligue o gás. Muito obrigada, Ju. Agora eu me sinto horrível. Eu me sinto nem um pouco bem, melhor. Aqui, tá vendo? Essa porta aqui parecia... Essa daqui parece a mesma coisa trancada. Ah, é muito parecido. Mas já não desligou o gás? Por que que tem gás ainda? Ah, acho que arrabou. Que desgraçado. Caraca, por onde é que eu tenho que ir agora? Acho que é por aqui mesmo. Cadê ele? Sem ideia, não dá pra saber onde é que ele tá. Ele tá aqui. É aqui que ele tá. Meu Deus. Caralho, pra onde eu vou? Puta que pariu. Pra onde é que eu vou, jogo? Me fecha essa porta. Pô, que dificuldade. Fecha essa maldita porta. Ah, peraí. Eu tinha que subir em algum lugar, né? Inferno, cara. Ele sabe onde eu tô. Ah, véi. Como assim? Sei pra onde é que eu vou. Pra onde é que eu volto? Aqui. Lá. Claro que não é. Vou ter que comer no lugar. Desgraçado. E eu tô surpresa que ele tá vestido, né? E não tá totalmente pelado. Como é o costumaz. Nesse jogo. Eu tô indo pro caminho certo? Como? Como? Gente, eu não tenho ideia de como eu cheguei aqui. Não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Não tenho ideia de como eu vim para aqui. Não tenho ideia. Eu tava tentando voltar pra onde eu tava antes, mas aparentemente é aqui mesmo que eu tenho que ir. Caraca, mano. Nem lá de fora eu consigo enxergar alguma coisa. Que neblina é essa? Tô vendo se eu acho... Bateria. Nossa, se eu for que isso arde, meu... Ah, tem uma porta aqui. Tem um morto aqui. Tem uma porta... Ih, caraca. Tô com medo de seguir isso aqui e não conseguir nunca mais me achar. Eu nunca mais vou me achar. Eu devia ter entrado naquela porta. O pessoal sendo banido. Vem, o que... Por quê? Por quê? O que aconteceu? Peraí, já vou desbanir vocês. Caiu alguma coisa na minha cabeça? Eu tropecei? Pisei numa armadilha? Que... Que porra foi essa? Deixa eu... Ah, já foi desbanido? Ah, beleza. Cara, o que que foi? O que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu? Alguém me explica o que aconteceu? O que? Caiu uma pedra? Rolou uma pedra ali em mim? Mano... O que que aconteceu? Ah, então provavelmente aquela porta ali não vai dar pra abrir. Né? O que aconteceu, cara? Eu trope... Mano, você tá de brincadeira aqui. Eu tropecei. Você tá de sacanagem comigo que foi esse aue todo por causa de um tropicão, cara. Pelo amor de Deus. Você tá me sacaneando. Porra... Porra... Você tá me sacaneando que tem gente aqui, nesse matagal. Pior que tem umas árvores de aço que eu não posso passar. Claro que tá trancado. Claro que eu fui pro lado errado. O que aconteceu com a regra de a direita é sempre o direito? Eu acho que eu vou pra direita... Para num beco sem sair. Beleza. Homem, fecha essa porta, cara. Tá, alguma coisa pode ser feita aqui? Parece que não. Nossa, que dificuldade pra abrir as portas. Caramba. A hora que eu não consigo de jeito nenhum abrir a porta. Meus olhos. Meus olhos não tão aguentando. Sempre... Eu sempre... Tipo assim, eu não sei se é um problema. Mas sempre que tem algum filtro... Uh! De fumaça ou coisa desse tipo. Arde muito, meus olhos. Neblina. Neblina nem tanto assim. Mas quanto é um filtro muito forte assim... Arde muito, meus olhos. Tá. As coisas não se viraram muito bem pra você. Manda no meu Discord, Renan. Você fez clipe? Vai lá no meu Discord e... E põe lá na sala de clipes. De exclamação info, tá? Se vocês quiserem saber... Qualquer link... Do meu canal. Rede social. Canal do YouTube. Ou canal da Twitch. Se você estiver vivendo pelo YouTube. Vai estar na descrição. Se você estiver vivendo pelo YouTube. E se você estiver vivendo pela Twitch. É só digitar a exclamação info. Ué. Ué. Eu vim dali ou vim dali? Acho que eu vim dali. Aí o pior é que a qualquer momento... Alguma coisa vai acontecer. Tá tudo calmo. E do nada vai acontecer alguma coisa. Tenho certeza. Ou tropeçar, né? Tropeçar. Caraca, mano. Você dá uma tropeçadinha, mano. Mas você pula isso aqui de boa, né? Não dá nem pra enxergar... Onde você tá indo. Mas você tá de boa. Esse aqui é o mais coisa de jump scare que eu já vi, cara. Do Outlast, né? O Outlast 1 não tem tanto jump scare assim. Cara, olha o caminho que eu tô... Opa, a bateria. O caminho que eu tô fazendo, véi. Ó. O lado de fora do lugar parece Silent Hill. Quando o Silent Hill vai sair... Eles vão fazer remake só do Silent Hill 2, não é? Será que foi o que mais fez sucesso? Porque o que eu mais conheci de Silent Hill que vi e tudo mais, tá? Tem uma escada ali. O que é isso aqui? Ah, não é nada. Porque na minha época, o mais famoso, o mais conhecido era o 1. Mas parece que vai ter remake só do 2, né? O 2 é o mais famoso, é mesmo? Não sabia, não. Acho que é porque eu sempre confundia o Harry. Qual que é? O Harry eu sei que é o protagonista do 2. Não me lembro o protagonista do 1. E eu acho que eles... Eu por muito tempo achei que eles eram a mesma pessoa. Porque eles são muito parecidos. Visualmente, sabe? Os dois tem aquele cabelo loiro e tal. A roupa é um pouco parecida. Eu sou maluca, né? Vai ver que a impressão só minha. Aí eu acho que por muito tempo eu confundia o Silent Hill com o 2. Agora eu não sei... Não, eu tenho certeza de qual que é o Silent Hill. 1. Não tô me lembrado como que começava o Silent Hill 2. Era aquele do caminhão? Que tinha o lance de um caminhão? Não, o caminhão é outro. É o 3? Não, o 3 é correto. Ah, sei lá. Estranho, né? Eu não vou fazer o remake do 1. Por mais que o 2 seja mais famoso e tal... 1 também é muito bom. Por que que eu não tenho um facão? O cara tem pau, tem serra, tem facão. O outro tinha uma tesoura gigante. Por que que eu não tenho nada? Por que que eu não posso pegar um pau aqui e meter pau lá em todo mundo? Por que que o protagonista não pode ser me dar uma pau lá em todo mundo? Eu sei que ele é só um programador. Ele não é um cara que nasceu nas condições terríveis que não sei o que. Uma porra, mano. Pega pau com o que aí? E dá... Mete a pau lá em... Aqui, ó. Aqui, ó. Se bem que eu não sei como é que eu faria. Você nunca sabe como é que você vai adiante numa situação dessa. De você... Em que você, pra evitar perigo, se machucar, morrer até... Você teria que envolver machucar outro ser vivo, outro ser humano. Não! Eu sei quem vocês são. Não tô acreditando. Não acredito. É o gêmeo, os peladões. É o gêmeo, os peladões. Eu não acredito nisso. Eu sei, mas, cara... É tipo isso que eu tô falando. Você nunca sabe como você vai reagir numa situação dessa. Sabe? Eu sei que ele não é um cara... Ele é só um cara do TI. Mas, tipo, ele tá numa situação extrema de perigo. Ah, véi. É a porra do gêmeo pelado, cara. É... É eles mesmo. Puta que pariu. Ah! Ah, que bom que você tá tendo uma... Eles tão tendo um joguinho aí. Caralho, mano. Você quer que eu jogue também? Ah! Eu não fiz nada, mano. Caralho. Ah, vale, mano. Ele tá me sacaneando. Meu Deus do céu. É o bicho! Bom, não tem pra onde ir, mas... Eu vou por aqui mesmo. Cara, eles tão correndo atrás de mim. Ai, meu Deus do céu! Os homens pelados correndo atrás de mim. Meu Deus do céu! Pra onde é que eu vou, cara? Foi daqui que eu vim? Foi daqui que eu vim! E agora? Pra onde é que eu vou? Hã? Eu tô toda na volta, né? Olha eles vindo... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Esse momento aqui é muito louco. Eu vendo eles... Indo na minha direção. Putz, grila, cara. Gente, pra onde é que eu vou? Cara, esse outdash aqui... Eu fico perdida a cada cinco minutos. Eu fico perdida a cada cinco minutos. Eu não consigo... Chegá-lo... Olha o cara do pescoço. Putz, grila. Ah, eles são insta-kill, ó. Ah, é verdade. Eles eram insta-kill no original também. Tinha um caminho no basquete, tá? Eles são insta-kill. Beleza. Cadê, 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 cadê? Ah, aqui? É aqui. Porra, mano. Ai, eu adoro que quando eu morro, o jogo me põe exatamente onde deveria estar. Caraca, eu não me lembrava que eles eram insta-kill, não. Por isso que eles anotam devagar. Tem um documento ali. Vou pegar, vou pegar. Pé, homem. É o quê? É a ilusão de All Rider? O que tava escrito ali? A ilusão... Não. De All Rider. Kurt, nós temos mais um. E não sei se você vai conseguir riscá-lo da lista como transtorno psicótico de proximidade. Paciente Samuel. Um guarda de segurança lá do bloco da administração é o nosso mais novo funcionário não-paciente a começar a ver os contos de fada de Wernicke. Wernicke. Ele nunca foi exposto diretamente ao motor, nem mesmo foi ao primeiro andar do edifício. Seria uma enorme brecha no protocolo de segurança se os médicos estivessem falando sobre o All Rider perto de um segurança contratado. E me parece muito provável que ele criaria uma história mitológica tão obscura por si próprio. É muito parecido com o caso do Dr. Samuel e dos outros antes dele. Uma coisa é uma equipe médica completamente sã se deixar influenciar pelas ilusões de seus pacientes. Mas é completamente diferente se essas crianças se queriam, sei lá, doar. Precisamos conversar pessoalmente. Wernicke. Paciente. O que é esse Samuel? Tá me parecendo que isso é referência a alguém. Samuel. Paciente Samuel, que era um doutor. O que era que era um doutor, cara, que virou paciente? Têm um doutor, cara, que virou paciente, sei lá. Falando, sei lá. Uhhhh. Ah! 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 Eu sou muito assustada. Mas eu achei que o cara ia me atacar, né? Não sabia que ele só ia passar por mim. Vai ter uma escada. Deixa eu ver o que tem aqui. Bateria, bateria. Nada. É tudo coisa de guarda, né? Nossa, mas os caras tinham uma salinha minúscula, hein? Que pena. 9h22. Meu Deus, eu sou muito assustada. Eu me assustei com ele tirando a câmera. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vou te contar. É ciência, mas não. Eles estavam esperando por nós neste lugar. Billy entendeu. Eles sempre estavam aqui. Não, não sei. É... Você não sabe quem é que vai fazer alguma coisa. Você viu aquele cara lá atrás? Que ele... Ele levantou insta. Em um segundo o cara... O cara tava caído no chão. Num segundo o cara se levantou. Porra, nem pode ter uma bateria aqui, né? Ah, eu já desisti de não falar palavrão. Não tem como. Não adianta nada eu não falar palavrão no Outlast. Acontece coisa muito pior. Não. Cara, o que é aquilo ali na sombra? O que é isso? O que que tá acontecendo? Eu tentando sair na porta. Presa na... É, eu acho que alguém apanhando. Tá. Vou correr na mesma direção. Abre a porta! Sério, tá? Tem que ir na direção de onde eles estavam correndo, né? Obviamente. Pô, você fechou a porta também, né? Seu desgraçado. Puta, que parinho. Ninguém pensa em ninguém aqui, não, nesse jogo. O cara da serrinha, será que ele ficou pra trás? Será que o... Coisa tá aqui? O... Me fugiu o nome dele. O... O grandão. Que chama a gente de Little Pig. Ai, a saída, ó. Ah, os lugares do primeiro Outlast, ó. Ali. Aquela subidinha. A entrada. Aquele balcãozinho que tem no final. Parece que tem um rádio... Ah, esse é o rádio que eu tinha que achar. Tinha até esquecido. Seu des... Esse cara, eu tô lembrando dele. Eu tô lembrando dele. No Outlast 1, a gente vê ele. Não vê? Não é esse cara? É o cara que a gente vê na saída do Outlast 1. Não é? Não é esse cara? Eu acho que é. Não era? Eu me lembro que no final do Outlast 1, quando a gente tá passando pela parte da frente... Não, no nosso Outlast 1 a gente não falou... Isso aí é da DLC. Ah, olha só. Isso aí é da DLC. É porque, como eu falei, eu assisti a DLC há muitos anos atrás. Então tem algumas coisas que eu me lembro e outras não. E eu me lembro que tinha um momento que a gente via esse cara saindo do negócio. Filho, esconde? O que você tá me dizendo isso? O que você tá me dizendo por me esconder o som? Ah, é por isso. Ah, tem uma galera aqui. Ah, meu Deus, cara. Eu não acredito. Eu juro que eu não me lembrava disso. Eu juro. Eu juro que eu não me lembrava disso. Cara, parece que eu invoquei. Qual que é o nome dele? Gente, eu juro. Eu não me lembrava. Eu juro. Juro que eu não me lembrava. Ai, caralho. Ele vai virar, ele vai virar. Caralho, mano. Ele virou. Ai, caralho. Ai, caraca. Qual o nome de coisa? Desgraçado. Ah! Ah! Ai, meu Deus, olha essa dança. Ele é gordo. Desculpa, gente, mas... Não, ele vai dar um jeito da volta em mim. Certeza. O bloco de administração. Não. Eu achei que isso aqui fosse... É o padre! É ele! É isso mesmo, eu tava... É ele! Nossa, que doideira ver. Porque eu ia falar que eu tava pensando que isso aqui parece o momento que a gente passa no Dark... No Dark Souls 1, ó. No Outlast 1. Que a gente vê essas mensagens guiando a gente até o... Onde ele, esse padre filho da puta quer que a gente chegue. Então a gente tá vendo ele rabiscando na parede. Que doideira, cara. Que legal. Qual é o nome do gordo lá, cara? Qual é o nome dele mesmo? Qual é o nome dele mesmo? Caraca, velho. É claro que ele ia aparecer. Beleza, vou pro outro lado. Peraí, a gente anotou alguma coisa, não foi? O chão é o quê? O chão é o limite. Alguém que se parece com um padre tanto quanto esse lugar se parece com um hospício que está escrevendo instrução na parede. Falando sobre Deus. Me diz para não ter medo. Ele não falou nada comigo. Como é que eu posso ter sido parte desse genocídio moral estúpido desumano movido pela ganância? Ele devia ganhar muito dinheiro, né? Qual é o nome dele, cara? Chama a gente de Little Pig? Cris. Cris Walker. Não é? Acho que é. Como é que eu posso ter sido... Os monstros que a Murkoff arrancou de mentes torturadas e o quão longe aqueles vermes de escola de negócio abusivo vão para protegê-los. Seus próprios homens massacrados. Eu nunca rezei na minha vida, Lisa. Mas se há algum deus mesquinho intervencionista ouvindo, por favor, mate Jeremy Bladen, que acho que é aquele cara, né? Que quebrou o rádio. Acho que eu morro. Uma sanidade aliada. A ganância. Não há sofrimento que ele não mereça. Não há um rádio sem a esperança de contratar o mundo lá fora. Só de escapar. Acho que é Cris Walker o nome dele. Clássico, né, velho? Cris Walker é um clássico desse jogo. Peraí. Não. Eu pego aqui o Cris. Pelo que eu me lembro do Cris Walker. Que é aquele cara grandão que eu invoquei das trevas. E eu acabei de invocar ele de novo! Caralho, mano! Putz, grila! O que eu tô dizendo? Pelo que eu me lembro, ele era um... Eu não sei se era um guarda, um funcionário, alguma coisa desse tipo. E... Nessa loucura que ele acabou envolvido, né? Como Koffer, esse away todo, esse apocrypto todo. Ele tentou evitar que o All Rider saísse pro mundo. Né? O objetivo dele era esse. Dá um... Apesar dele, tipo, encher a pôr do meu saco. Hum... E agora eu tô vendo que no Stool Blur ele também vai encher o saco. Sabia que não seria ali. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Agora que eu tô vendo que tem uma... Uma... Uma bateria ali. Uma grade. Cara, que 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 é esse... No Stool Blur que tem tanto lugarzinho pra você subir. Hum... 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 Eu dei a volta? Eu dei a volta? Ok, essa é a grade. Cadê a bateria? É? Cadê a bateria aí que eu vi? Cadê? Cadê a bateria aí que eu vi? Cadê o morto? Eu vi uma bateria. Cadê? É? Não tava ali? Do outro lado? Ali eu não vou mexer. Ah... Merda. Foi daí que eu vi? Não. Não sei lá. Não, não foi daí não. Mas eu vi uma bateria. Eu quero essa bateria. Poxa. Que medo, cara. Que isso? Nossa, eu acho que as partes estão... Ah, tá aqui. Ah, então... É aqui que eu estava. Então eu tô... Eu tava ali... E eu vi essa coisa daqui de longe. Tá. Eu tô vindo lá. Dei a maior volta, então. Tô em choque que tem uns gêmeos aqui. Tô em choque como eles são o Stakill, como era o... Me senti um pouco melhor fechando essa porta. Não é? Não é? A internet não cai até agora, né? É que a internet, esses dias, ela tá assim. Ela cai do nada. Do nada. Num talento, nada. Aí, de repente, ela cai. Aí, quando eu reinicio o modo, ela volta. Só que, às vezes, pode cair de novo. Dali a cinco minutos, dali a horas e horas depois, sabe? E... Só que tem época, algumas épocas... Que... Ah... Tava direto. Tava caindo, tipo, sei lá. Cada meia hora, vinte minutos. Meu Deus, quanto tempo falta, cara? Falta duas horas. Parece... Andando na rua, normalmente, com uma mulher. Eu tô... Tá. Porque eu sei que... É uma conquista chocante. Desliga a eletricidade. Por que que eu fiz uma... Ah, porque eu tinha que passar pela cerca elétrica. Será que a gente vê o... Miles? Miles? Lembrei agora o nome dele. Upsu. Acho que não, né? Mas dá pra você conseguir... Conseguir relacionar os momentos. Tanto é que ali deu pra ver que... A gente vê o momento que o padre escreve... A... A mensagem que o Miles vê depois de um tempo. Então, se ele tá aqui, tá um pouco antes do Miles chegar até ali. Antes que passou... Não sei nem... Não tem ideia do que foi que eu gravei. Luzes acesas. A energia continua ligada, a eletricidade. Eu preciso pensar, Lisa. Eu preciso pensar, Lisa. Eu pensei que a eletricidade fosse uma evidência de que alguma... Alguma força humana ia controlar uma pequena parte do monte massivo. Mas sobreviver a tudo que alguém com humanidade e sanidade pode fazer aqui. Nem mesmo por muito tempo. Você sempre foi razoável, Lisa. Você me diria para me acalmar. Para olhar para o... Por outro ângulo. Loucura, desumidade, domina esse lugar. Seja o que for que está mantendo a energia ligada. Já dá pra me prender aqui. Será que eu preciso ligá-la de novo? Ligar de novo a energia. Ligar de novo a energia. O cara... Botou a cabeça para fora e perdeu a outra. Alguém fugiu de novo. Da onde que você... Mano, peraí, da onde que esse cara saiu? Da onde? Eu estou num corredor só, com uma porta fechada e um beco sem saída. Da onde esse cara saiu? Da onde? Da onde? Caralho, peraí, que estão saindo. Da onde que esse mano saiu, cara? De onde? De onde? Eu tenho que ir pra aqui, ó. Acho que eu tenho que ir pra aqui. Cadê a porta? Aqui tá maneiro. Que bom que você tá nessa tranquilidade abrindo essa porta. Ai, gente. Diminuiu o som aí. Mas, não. Acho que é o que perdeu a cabeça ali, não era, não? Peraí. Bateria, bateria. Hã? O que é aquilo ali? Ah, é pra eu descer ali. Não queria descer ali, cara. Au! Nossa! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Mas eu tive um segundo de esperança. De que não é possível, velho, que tem um monstro na água. Cara! Maldito a Minisa, né? A Minisa ensinou... Ensinou essa coisa de ter monstro invisível embaixo d'água, cara. Tá. Tem uma entrada ali. Poxa, não deixa eu passar aqui Por que que tem uma parede de galhos aqui? Ah! Cara, gente Por que que esse Outlast tem tantos Caramba Uma saída da feta Seria tão fácil, eu não acredito mais nisso Expor a verdade, não a verdade Só mentiras que aceitam por muito tempo Para voltar atrás agora São as nossas crianças, Lisa Eu tomaria o caminho mais fácil se não fosse pelos meninos Que se foda esse lugar Eu vou sofrer o quanto for preciso para sair daqui Eu não tenho certeza se ele chega Se ele consegue ou não É muito triste, né No primeiro Outlast o Miles não consegue sobreviver Ou, quer dizer Não se sabe realmente se ele sobrevive ou não Parece que ele morre Mas aí tem o lance do All Rider Que eu sei que isso é revelado nessa DLC, né Eu lembro desse final Mas não se sabe se ele tá vivo realmente Ele tem consciência do que ele tá fazendo Cara, eu não lembro de nada disso De nada disso Essa DLC tá sendo muito mais longa do que eu pensei que seria Muito mais longa Ai A pior parte do Outlast os pulos Ai, nem caí de tão alto assim Tô vendo alguma coisa Tá vendo alguma coisa? Tá vendo alguém correndo atrás de mim? Ah, pena que o cara da serrinha A gente não vê ele morrer na... A maioria deles a gente não vê morrer na verdade A maioria? A gente vê o cara da tesourinha morrer A gente vê o Cris morrer Ah, na verdade É, os principais morrem Caramba, cadê a saída do negócio? Tá, eu subi nessa escada E agora Maraca, as partes estranhas São bem bagaço, hein Caramba E aí, estuente? Pois é Seja bem-vindo de volta Boa noite Como é que você tá, estuente? Como é que tá a vida? Ih, eu vou morrer aqui, mano Não vou conseguir fazer esse pulo Nem ferrando As partes dela são muito boas, cara De cagaço Aqui menos ainda Aqui tem caixas que devem ser menos... Olha isso Que legal Montanhas Isso é um castelo? Agora que eu tô me ligando da paisagem aqui Olha isso É um momento bem legal, né? Nossa, isso aqui seria... Super bem encaixado Num jogo de terror medieval Ou um jogo de terror diferente da Outlast, sabe? O mais... Talvez sobrenatural, coisa desse tipo Nossa senhora Vai... Não vai ser uma boa Véi Claro Ai, 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 ai Nossa, deve ter doído muito Meu Deus do céu Tadinho Deixa eu ver o rosto desse menino Qual o nome dele mesmo? Alguma coisa Warner Não vai ser uma mulher Não vai ser uma mulher Talvez algumas... Algumas meninas que amam de sangue Você não é velha Não vai ser preocupada Não vai ser preocupada A mulher Não vai ser Não vai ser Ah, cortou a... A legenda Não dá pra entender o que eles falam Isso é um cedeiro? O, subia aqui? Não Eu não posso lá? Há aqui O que eu passo aqui? Um pulo isso aqui? Ah, peraí Posso falar aqui? Ah, peraí Eu posso falar aqui? Ah! Isso aqui? a saída foi barricada ah não, caída aqui é ali mesmo? vamos quebrar abrir um pedaço pra poder passar, pular vixi, como é que eu saio daqui presente? sim, tô de pijama, gente tô de pijama é um short curtinho, mas eu tô de short tweet, eu estou de short o que é essa galera aí? eu não lembro de nada disso isso aqui me lembra o Outlast 2, né? não tinha nada de igreja, sei lá o que ah, liga-se duvido esse aqui é o mesmo caminho que eu fiz? que eu vim? que droga o que é isso? o que é isso aqui, meu Deus oh, caramba eu pulo da janela? o que que tá cada vez pior? vou ficar perdida? porque eu não tiraria a tua razão não ah, o de chat ah, velho eu, sinceramente não tenho problema nenhum desde que tudo seja voluntário todo mundo esteja ninguém esteja sendo explorado e todo mundo esteja ganhando caramba caramba ah, mas que caralho eu quero sair daqui que ódio, mano não aguento mais ficar presa no lugar aonde? ai, meu Deus caralho, mano esse aqui esse outlast aqui ainda é pior do que o original pra você ficar andando em círculos mas passar de tudo escondida meu Deus pux oh não, ele é linear Só que as entradas, as passagens, é tudo muito escondido. Esse aqui foi o quê? Tipo, todos os lugares que eu passei era um bueiro, um buraco, o presente do noivo. Um buraco, alguma coisa que é mais difícil de você enxergar para você correr. Principalmente quando você está... Não, para você continuar a prisão quando você está correndo, né? Não sei nem se eu estou... Eu não sei nem mais se eu estou indo para frente ou se eu estou voltando. Não, eu estou indo. Você está morto? Homens... Homens sábios. De volta aqui dentro. Parece que quanto mais eu tento escapar, mais acabo preso. Gente morta já não me surpreende. O suicídio me parece insensato. Ah, ok. Está morto. Uma roupa de noivo. Ah, meu Deus. Quase dois minutos só, gente. Putz, não queria... Espero que eu não entre num segmento muito longo agora. cymbal. Deixe-me. Por favor. O Deus. Oh, Deus. Quem? Eu não acho que o Chris Hawker vai estar aqui. Será que é o Chris Hawker? Caralho, mano. Ainda ia dar uma... Seu desgraçado. É um cara que está fazendo essa voz feminina. Ah, para onde que eu vou? Gente, eu acho que eu vou dar uma parada aqui. Está no último momento. Porque está com cara de que vai ter algum cara novo aqui. Estão falando muita coisa aí de noivo, de não sei o que. Tem um cara imitando voz de mulher, falando que ia dar a gente para um cara mal. Eu vou dar a foto só 30 segundos. Vou deixar a próxima parte para a próxima. Cara, tipo... Dá para eu terminar, mas falta tão pouco. Está com cara de que vai ser algum cara novo, alguma sessão nova de inimigo, sabe? Esse é o fim? Tá. Acho que, assim... Só tem uma coisa que eu não gosto de utilizar. É um jogo de terror e tal, mas isso não chega a ser uma coisa ruim, porque é um jogo de terror. Seria besta eu falar... Ah, é pior o terror com o jogo de terror, porque eu sou medrosa e tal. Então, o terror não é o problema, porque... É um jogo de terror. Só que o problema é que parece que esse aqui ainda está pior, porque a maioria dos lugares que você tem que passar, você tem que pular, subir, entrar num buraco. A maioria deles está sendo assim, as saídas. E dessa forma é muito fácil você simplesmente não saber... Não saber... Ficar um tempão rodando sem saber para onde ir. Essa é uma coisa que eu realmente não gosto em si. Eu entendo que faz parte... Eu imagino que faz parte dos espelhos, você tentar escapar e tudo mais. Mas às vezes, depois de um tempo, fica muito chato. Aí já sabe que eu estou aqui. É algum cara fazendo voz de mulher. Tem duas portas para ir. Ah, está fechado. Ah, eu imaginei que estaria fechado. Chegando na escadaria, você encerra a beleza. Acho que a única coisa que eu não gostei mesmo dos Tobler foi isso. É, e tem muito Japisquer, sabe? Mas isso é fruto dos jogos daquela época, tá? É perfeitamente normal e aceitável coisas que eram típicas, que faziam sucesso. Em outras épocas, não fazerem sucesso atualmente, né? E esse aqui tem muito Japisquer. Tipo, muita... E o Japisquer hoje em dia já não é muito bem visto, né? Mas coisa de jogo daquela época não... Eu diria que não é realmente um problema. É só coisa daquele jogo daquela época. E não chega assim a ser realmente um problema. Só é um pouco excessivo às vezes. É constantemente uma sombra passando, um corpo caindo, e você começa a ficar um pouco assim... insensível com o tempo. Eu ainda levo um susto, né? Mas o susto é mais por causa que é uma coisa repentina do que realmente o clima me preparou para aquilo ali, sabe? Ah, não... Não, assim... Como eu falei, a coisa de jogos daquela época não... Pra mim não é um... Isso não é realmente um problema. Ih, caramba, eu dei a volta? Eu dei a volta. Não, sim. Eu me assusto. Eu sou uma cagona. Isso eu sou mesmo. Mas eu quero dizer que... Não sou um susto de nada, sabe? Não está acontecendo nada. É só um susto. Não tem consequências, não tem clima. Nada. Saiba, é isso que eu estou querendo dizer. Jomba, cara. Eu de novo fui parar nesse beco sem saída? Perdida. Poxa. Ah, não. Ué? Essa é a porta que estava trancada. Esse negócio é baixar aqui, mas não me leva a lugar nenhum. Ué? O quê? Aqui ele está! O que você acha? Oh, ele vai fazer. O que ele faz? Por uma vez, eu concordo. É um cara mesmo, fazendo voz moleque. Eu estou olhando pra cima mesmo, porque... Alguma parte do tempo é uma saída. Essa escadaria aqui? Estou segura? Estou segura aqui? É aqui que você está falando? Não. Beleza, então. Então eu vou encerrar por aqui. Então é isso. Eu acho que, apesar de jump scare ser uma coisa que não é muito legal hoje em dia, é uma coisa típica daquela época. Só que tipo assim, eu comparando ao 1, que essa é uma DLC que deve ter vindo algum tempo depois do 1, tem muito mais jump scare e tem muito mais momentos que que eu acho que é a única parte ruim do Outlast, tirando... Ele é um jogo clássico, né? De terror. Mesmo ele sendo muito antigo, ele envelheceu muito bem, tá? Ele ainda é perfeitamente jogável hoje. E apesar do jump scare, o primeiro não tinha tanto assim. Essa DLC tem bastante jump scare, e que pra mim não é um grande problema. O problema é que depois de um tempo, principalmente pra quem está mais acostumado a jogar jogos de terror, ou pra mim ainda afeta. Mas aos poucos começa assim, ah, é só mais um corpo caindo, é só mais uma sombra passando que não vai dar em nada. Sabe? Mas é o que eu falei, não me incomoda, ainda funciona em mim, mas é uma coisa que não é muito bem vista hoje em dia, né? Sustos que não levam a nada. Só que eu acho estranho ser tanto nesse aí, contento. E também meu único problema realmente, realmente que me deixa brava, que é a parte que eu me diverto muito, é a parte de você ficar correndo, 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 e não consegue chegar a lugar nenhum. Isso no Outlast começou a ser um grande problema da terceira parte dele, do terceiro terço dele. Não era o tempo inteiro, mas começou a ficar mais frequente, mais pro final. E é tudo por causa que simplesmente são passagens pequenas, que você não enxerga, que é difícil você ver, principalmente se você tá correndo, sabe? Aqui, é o que eu mais tô vendo disparado, é que você, a mapa das saídas não é uma porta, não é um caminho um pouco mais pra frente, é literal uma coisa, uma janelinha pequena que você tem que você, provavelmente não vai ver depois, só depois de você passar algumas vezes por aquele lugar. Então, eu acho que a DLC é boa, mas eu acho que o 1 ainda é melhor. Mas eu nem terminei, né? Essa parte boa, eu tô suspeitando, é, Hudson, o que essa parte é essa que tá falando? O lance de noivo, alguma coisa desse tipo. Eu suspeito, não tenho certeza, mas eu suspeito. sobre esse louco que você ouviu, acho que você passou pelo arquivo dele. Resumindo, ele tem TDI, todas as pessoas, vozes que você ouviu eram dele. Ah, tradicional de dupla personalidade, seria isso, né? Ah, interessante. Ah, interessante. Então, ah, então, todas as pessoas que eu tava ouvindo era aquele cara que eu via. Interessante. Então é isso, gente. Terminamos a hora 2 do Outlast, tá pago. Ai, muito obrigada. Tá pago. É uma pena que a gente não viu uma galera aí morrendo. Foi legal ter visto, revisto os gêmeos, né? E o Chris Hawke. Apesar de serem já do Outlast 1, são bastante assim... clássicos, vamos dizer assim. Os dois personagens. Os gêmeos... Os gêmeos até que nem tanto, por causa que eles aparecem muito pouco no 1. Mas é legal ver eles de novo. Até mais porque eles são um estaquinho, né? Ai, Cassia, querer viver e sofrer, né? Então, gente, é isso. Hora 2 do Outlast. Tá pago. Tá pago. Tchau. 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 Tchau.